Música Porra, velho, honestamente, brother, pode parecer ignorância ou falta de estudo, não sei o que é mesmo, mas porra, puta que pariu, velho, foi foda pra caralho. Vamos ver um festival como esse florescendo, crescendo, prosperando, virando uma agenda do circuito internacional, sabe, isso é muito bacana ver. Porão do rock, cara, tocamos, finalmente conseguimos, tocamos, foi uma noite legal, velho. Cara, foi demais, o som estava super bom, foi muito bom, na verdade, com certeza foi o melhor porão que a gente tocou. Música Foi sofrido, eu comprei um pacote de Torcilax pra tentar pular e deu certo, ficou legal, não deu, não tomou. Não tem nem o que falar, é animal. Esse faltava na nossa lista, a gente queria fazer muito porão do rock, há um tempinho já, aí quando rolou, a gente ficou sabendo que a gente ia tocar com o Crisium, com o Suicide, com o Capital e tal, 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 foi foda, fodaço. Estava uma galera gigantesca ali, curtindo o som da banda, e quem nos suporta, quem mantém o Crisium vivo, são os fãs. Todos nós acompanhamos o porão, desde moleque, viemos aqui, eu acho que o melhor show que eu viro aqui, eu não lembro o ano, Nat Rutz, Tijuana, Tia Anastácia, foi um ano, caraca, que eu pirei, e falei, cara, eu quero isso, eu quero tocar, eu quero tocar um dia do porão do rock, e hoje a gente está aqui, satisfação, é só isso. falar do porão é sempre legal, porque a gente viu a coisa andando para frente, eu lembro quando eu era moleque, a gente morava lá em Vitória, a gente mandava as demos para o Gustavo, ele nunca aprovava a gente, para a gente tocar, acho que a gente foi bem feliz, escolhendo as atrações também. Pô, a gente ouve essas bandas desde pequeno, né, então, oportunidade de ver o Paralamas aqui em Brasília, deve ser muito legal, mais tarde tem o Suicidal também, que eu curto pra caralho, estou a fim de ver os caras, Lobão, vai ter mais tarde, oportunidade de estar tocando aqui nesse lugar do caralho, com esse mando de nego foda, é muito legal, gente. Não podia ser a melhor ocasião a gente estar aqui no Forão do Rock com esse show, que é bem abrangente aí da nossa carreira, e, enfim, é super bacana estar aqui de novo. É muito especial estar num lugar tão marcado no nosso emocional, e hoje, por exemplo, eu dei um passeio pelos colégios que eu estudei, pelas ladeiras onde eu desci, as poucas ladeiras que tem aqui no Planalto, mas as ladeiras que eu descia de skate quando era moleque, enfim, é uma viagem no tempo muito intensa e muito poética, digamos. De um modo geral, a organização e a forma como a gente faz o festival está cada vez melhor. Nunca, na minha opinião, nunca teve um retrocesso real, sabe? Pelo contrário. O que a gente está sempre, e sempre, cada vez mais, especialmente nos últimos anos, de encontro com a nossa origem inicial, que é a vontade de criar isso aqui, que é o que está gerindo até hoje, é o que leva todas as pessoas a trabalharem, ter um grupo de voluntários imenso e tal. Essa edição, especialmente, é muito organizada, tivemos um lounge super bonito, bem decorado, muito cuidado, muito cuidado, tivemos uma arena gigante, confortável, ninguém ficou empilhado, tivemos um público ontem de 25 mil pessoas. aqui para ser vidraça, para tomar pedrada, a minha mente sempre toma, mas eu acho que com o tempo as pessoas começaram a se acostumar mais com a ideia do porão, entender mais o que é o porão, e até a gente tem recebido menos pedrada por causa disso. E eu acho que, por exemplo, tem uma edição como a desse ano, em que você tem bandas do pop rock, como Paralambas, Capital Inicial, mais ou menos o Lobão, de uma certa forma, e você ter, de um outro extremo, um Crise, um Suicide, um Leptospirose, um Teste, um Galinha Preta, prova essa multiplicidade de linguagens do porão do rock. Cara, eu achei muito foda, eu fiquei muito satisfeito, a gente sempre rola uma expectativa, mas nunca sabe exatamente o que vai rolar, mas eu fiquei bem feliz, e eu acho que na verdade, o público que veio já confirma isso que eu estou falando agora, veio muita gente, foi muito legal. Todo mundo que está fazendo realmente ama isso aqui, e ama música, e, cara, a gente escolhe as bandas gostando delas. Eu queria agradecer as pessoas que vieram ao porão do rock, agradecer a juventude que vem todo ano ao porão do rock, agradecer as bandas que tocaram no porão do rock este ano, a lamentar profundamente as bandas que não tocaram no festival este ano, que participaram das seletivas, a perceber a alegria de ver as bandas que se classificaram para tocar este ano, a gente chorando e tudo mais, saber o quanto que é importante para a equipe, a gente sabe que a gente promove esse troço, e traz essa alegria para a turma. E aí Eu moro aqui Eu moro aqui Eu moro aqui Não se deixe enganar Não se deixe iludir O sol sempre na vontade O sol sempre irá sair E aí, eu sou o Alves, estou aqui muito bem acompanhado Com meus amigos Thiago e Pedro Banda de la Muerte Cadipaz Dead Fish Devoto Capital Inicial Dua Lidy Falls of Silence Matanza Cápula Yuta Lila Ele me ouviu Maltrapilhos Penteando o macaco Os selvagens à procura de lei Teste The Ego Reptos Galinha Preta, morador do Pessu Crisum Reptos Trios Narata Os Paralamas do Sucesso Banda a Prisão Civil Os Os Isuadores Roca Vegas O Pastel de Mioros Saurus Sexy Feet Super Copa We're the Modern Man We're the Modern Man Inconscious Disturbance Rapaziada, estamos firmes e fortes Vamos juntos que o Prato é rápido Podesta Compartilhos O O Transcrição e Legendas Pedro Negri